Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar pra você, fazer uma comparação, uma brincadeira, mas que eu um dia numa prova de mountain bike pensei, que é a comparação entre ciclistas e violinistas. Bom, mas vamos lá então. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria pedir pra você aquela força, né? Se inscreve no canal aqui, deixa o seu like, o seu comentário e os dois canais que eu sempre indico e peço a ajuda de vocês pra estar seguindo, né? Que é o do meu filho, o Guilherme Sander, que ele toca violino, tem oito anos, ele posta lá os vídeos dele tocando, tá bom? Acompanha lá ele, ele posta ele estudando no Instagram também, então no Instagram, arroba Guigão Violino. Tá tudo aí embaixo, os links vão ficar falando, você clica lá e segue. E o Estação 4 Strings, eu e mais três amigos produzindo um conteúdo muito bom lá, já tem muito vídeo bacana pra você que toca violino, viola ou violão do céu. Bom, Ricardo, o que é essa comparação entre ciclistas e violinistas? Violinistas, eu vou falar violinistas, mas eu acredito que às vezes os músicos em geral, tá bom? Então, foi o quê? Alguns pontos assim que eu percebi, né? E que na verdade isso tá em todos os lugares, né? Então eu só tô fazendo ciclistas e violinistas porque eu tô pedalando, né? Participei já de algumas provas de mountain bike, né? E às vezes em contato em alguns grupos de ciclistas e tal, e vão pedalar junto, né? Então, a coisa que eu mais achei engraçada, assim, né? Dos ciclistas e dos violinistas, é aquela coisa de... O violinista, ele chega no ensaio, né? Da orquestra, né? Isso aí acontece direto, né? E aí, até tinha um amigo nosso que ele chegava, né? Uma vez ele foi solar, ele ia solar um concerto, né? Quem conhece aí já vai saber quem é. Ele ia solar um concerto das quatro estações de Vivaldi, E aí ele falou, nossa, vai tocar isso aí hoje? Como se ele não soubesse, né? Então é aquele cara que ele sempre chega no ensaio e ele já chega falando assim Nossa, meu, essa semana aqui não deu pra estudar nada, cara Puta correria, nossa, nem peguei no violino, nem peguei no violino Puta, essa semana aqui, nossa, não deu pra estudar nada Aí quando você começa o ensaio, o cara tá lá, pá, tocando tudo, né? Então quer dizer, ele é muito bom, né? Porque ele não pegou no violino e ele tá conseguindo tocar tudo Então, na verdade, é uma grande mentira, né? Porque ele se matou de estudar, aí ele quer falar que ele não estudou nada Pra todo mundo ver ele tocando daquele jeito e falar Caramba, esse cara é bom demais, bicho! Sem estudar, ele tá tocando desse jeito, você imagina se ele estudar? E o ciclista? O ciclista é igual, né? A gente vai pedalar, logo nas primeiras vezes eu já pude notar isso A gente vai num grupo, assim, você vai sair Aí o cara já chega pedalando no ponto de encontro ali O cara chega, e aí, beleza? Beleza? Tal, comprimento Nossa, cara, vamos lá, mas nossa, hoje, ó, já vou falar pra você, viu? Cara, semana inteira não deu tempo de treinar nada Nem andei de bike, não fui na academia Nossa, olha, vai devagar aí que eu não tô muito bom não, hein? Não tá... Aí a hora que sai, o cara sai num pau, bicho O cara pedalando, detonando, né? Aí depois você vai ver no estrava lá do cara, lá O cara pedalou todos os dias da semana, né? Então, assim, é muita mentira, né? O pessoal quer sempre, né? É... Fala assim, ah, eu não estudei nada Ah, eu não treinei nada Pra depois todo mundo falar Ô, caramba, você tá muito bom, hein, cara? Meu Deus do céu, sem treinar você tá assim, né? Então, essa é uma das grandes mentiras, tá bom? Outra coisa, né? Que eu vejo muito isso na internet, principalmente, né? No meio dos profissionais, é mais difícil ver isso Mas, é... Na garotada, no pessoal que usa muito YouTube E músico amador, assim, eu vejo muito, né? É o cara que ele quer equipar Ele quer comprar o melhor equipamento, né? Que nem o ciclista É o cara que ele não pedala nem um dia na semana Ele fica seis meses sem pedalar Ele fica sem pegar na bike dele Mas ele tá sempre querendo comprar a melhor bike O melhor grupo O melhor... O melhor câmbio que tem O melhor freio hidráulico que existe, né? E o violinista, ele tá sempre querendo comprar o melhor arco Porque ele quer saber qual que é a melhor combinação de cordas Gente, qual a melhor combinação de cordas que vocês têm? Não, porque agora eu comprei um violino de 10 mil reais Agora eu comprei um arco de não sei quem Agora eu comprei esse case aqui E agora esse breu Porque qual que é o melhor breu pra usar? E não sei o quê E aí a gente tem, né? Na parte dos ciclistas A gente vê aquele cara pedalando aquela barra forte Na serra, né? Na subidona E passando todos os ciclistas com bikes de 20, 30, 40 mil reais E aí é o mesmo caso A gente vê o cara com um violininho chinês Chineizinho, cordinha de aço E o cara tá detonando Tocando muito melhor que aquele Por quê? Aquele lá ele não estuda nem um dia Ele quer comprar os melhores equipamentos Ele quer falar que ele tem o melhor grupo Que ele tem a melhor grupo de cordas Enfim, né? Então, esse sempre também tem os dois lados, né? Em todos os lugares tem sempre esse tipo de gente Tá? Tem também o cara que dá desculpa Uma atrás da outra, né? Então, ele vai Pedalar numa prova Daí ele não chega num lugar bom na colocação E ele já chega Quando ele chega na chegada ali Ele já Não, porque, putz, caiu minha corrente Não, porque, nossa Aquela hora lá O cara me atrapalhou Não sei quem me atrapalhou Aconteceu isso Aconteceu aquilo Então, ele bota sempre uma desculpa Ele bota sempre a culpa Em outras pessoas Pra falar por que ele não conseguiu Cumprir aquele objetivo Ou ser melhor Não é a mesma coisa o violinista, né? Ele vai tocar Daí ele desafina Acontece isso ou aquilo Ele não consegue tocar tão bem Daí ele já acaba Já dando uma desculpa, né? Ou no ensaio da orquestra, né? Erra uma nota ali Errou, errou Todo mundo erra Você tá ali no ensaio É pra ensaiar É pra treinar, né? Aí o cara já Ele dá uma Uma nota desafinada Ele dá uma entrada errada Num tempo errado Ele não Putz, não é que O tímpano tocou ali Fora do tempo Não, o violoncelo Respirou ali Eu pensei que era a entrada Ou o cara se mexeu aqui Então ele só dá desculpa E bota a culpa nos outros Então cuidado Pra ver se você não Tá fazendo isso, né? E pra ficar se desculpando E dando culpa Botando a culpa nos outros Esse é mais um dos pontos aí Então Dentre esses São pouquinhos Mas só pra gente Descontrair um vídeo mais De comparação aí Entre esses mundos aí Tá bom? E aí espero que você tenha gostado Se você conhece mais Comparações que dá pra fazer Escreva aqui nos comentários Pra gente dar mais risada Aí desse Desse pessoal aí Que é igual Em todos os lugares Tá bom? Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau